A mesa aqui da 150, então o motor SOHC, OHC, beleza? É um comando apenas no cabeçote e aqui a gente tem os braços oscilantes aqui, beleza? Se fosse um motor com quatro válvulas, a gente teria também, com um comando, certo? Teria também um braço, um rolete aqui no caso para um ressalto e só que aqui sairia dois, como se fosse duas hastes aqui para pegar nas duas válvulas, beleza? Seria basicamente assim. Já no motor DOHC, a gente tem aqui dois comandos de válvula, vou dar um exemplo aqui da CB Twister, da CB300, XRE300, são dois comandos aqui, certo? E o acionamento das válvulas, não é por braço oscilante, já é tucho, tá? Então a gente tem os tuchos aqui embaixo. O próprio ressalto do comando já pega em cima do tucho abrindo as válvulas ali, beleza? Quando eu tenho o sistema de tucho, o próprio levante aqui do ressalto do comando é o levante da válvula, beleza? Nesse caso aqui, onde eu tenho um motor com braço oscilante, existe um fator multiplicador aqui, certo? Como assim, Otávio, um fator multiplicador? O ressalto do comando, eu vou mostrar como que você faz a medição aqui, certo? Do ressalto do comando, beleza? Só que num motor onde eu tenho o braço oscilante aqui, esse ressalto, tá? O levante que eu tenho aqui é multiplicado, por quê? É como se fosse uma alavanca, tá? Eu tenho aqui, é como se fosse isso aqui, ó. Abre pouco, aqui o ressalto abre pouco, mas a válvula se abre mais, beleza? Então, toda vez que eu tenho um motor onde eu tenho braço oscilante, o ressalto do comando é menor, certo? Mas a válvula, ela se abre mais, beleza? Existe um fator multiplicador aqui, tá? E aí E aí E aí E aí